Oiê! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu usei até o final. Sim, os meus produtos acabados. Eu gosto bastante desse tipo de vídeo porque é uma maneira de eu mostrar pra vocês o que eu usei até o final e também aqueles produtos que eu gostei muito, sabe? Porque se eu usei até o final, menina, é porque o produto é babado. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais produtos de corpo, cabelo, cuidados pessoais, do que maquiagem. Porque maquiagem, como eu tenho muita, como vocês podem ver aqui atrás, eu faço um rodízio maior e aí demora um pouquinho pra acabar. Mas tem maquiagem também. E, aliás, é por elas que eu vou começar. Mas, se você é novo aqui no canal, se for a sua primeira vez, não esquece de clicar aqui embaixo e se inscrever no canal porque toda semana tem vídeos incríveis e tem desapegos vindo por aí. Também dá aquele joinha, né? Pra fortalecer a nossa amizade. Bom, eu vou começar falando de maquiagem porque é o que menos tem aqui. Chegou ao final o meu primer da Benefit, o The Porefessional, que é um primer bem famosão aqui na internet, né, gente? Acho que todo mundo conhece ele. O meu usei até o final mesmo, ó, tá? Todo gasto. Eu gosto muito dele, mas ele é um primer mais, assim, pra disfarçar poros. Não é um primer pra deixar a pele sequinha e tal, porque ele realmente deixa a pele mais... Não siliconada, mas ele deixa, sabe, assim, tipo, desliza melhor. Então, se você tem poros bem dilatados, esse primer é legal. Mas, pra quem tem pele muito oleosa, talvez ele não seja, assim, a melhor opção pra você, tá? Mas eu gostei, usei até o final e agora, lixo. Outro produto da Benefit que acabou usei até o final foi o meu Blush Coralista. Tá? Olha só, nada. Usei até o final. Gente, adoro usar o produto até o final. Confesso que bate, assim, aquela emoção, aquela coisa de, tipo, valeu a pena. É um blush muito bonito. É, ele tem, assim, um tom mais coral, com brilhinho, mas é um brilhinho bem suave. E eu gostei bastante dele. Tem resenha lá no blog bem antiga, por sinal, porque esse blush era bem velhinho. Mas, ó, acabou. Bom, eu coloquei aqui um hidratante facial pra mostrar pra vocês, porque ele tá, tipo, no final do final do final. Sabe quando você aperta e ele faz até, tipo, fica saindo o ar junto? Então, é o caso do Meteor Hits da Guerlain. O meu tá, tipo, no resto do resto. É, eu gosto dele porque ele dá uma hidratada boa, mas não pesa, é bem leve. E ainda, tipo, dá como se fosse um despertar, assim, na pele, sabe? Eu gostei muito dele, achei ele muito bom. É, ele diz aqui que é Oxygen Care and Radiance Booster. Então, ele dá uma, né, aquela coisa de pele radiante. Eu gostei dele, é bem levinho, bem pro dia a dia. Pra noite eu prefiro uma coisa mais intensa e tal. Mas, pra usar durante o dia a dia, esse hidratante da Guerlain, eu curti bastante. Então, assim, de maquiagem, pele, foram esses três produtos que acabaram. Agora nós vamos para coisas que eu deixo no banheiro. Primeiro item que eu vou mostrar é esse sabonete da Bioderma, o Atodermi, que é um shower gel ou também... Ele funciona como shower gel e também como sabonete facial. Eu só uso no rosto e eu gosto. Ele é mais indicado pra quem tem pele sensível e pele normal à seca. Mas, assim, ele é muito leve. Eu não acho, assim, que quem tem pele oleosa não vá se dar bem com ele. É o segundo pote que eu uso. Eu já usei um litro disso daqui, porque vem 500ml. Eu gostei bastante desse gel. Ele limpa, assim, suavemente, sabe? Tira a maquiagem, mas depois você vai ter que te passar um demaquilante. Aqui diz que ele não possui sabão, não contém corantes, não contém parabenos. Limpa e suaviza delicadamente a pele. Eu gostei bastante. E é uma embalagem muito grande. Então, assim, é um pouco caro, mas ele vai demorar muito pra acabar. Aqui em casa, acho que durou uns 2, 3 meses. E eu e o Gustavo usamos diariamente. Então, eu recomendo muito esse sabonete da Bioderma, a Atodermi. Também de rosto, que eu tenho pra mostrar que já acabou faz um tempão, eu tô guardando a embalagem pra mostrar pra vocês esse vídeo. É esse esfoliante da Panvel, que é o da linha Faces, com grânulos, esfoliantes, derivado do arroz. É esse gelzinho aqui, ó, essa embalagem. Ele é muito bom. Eu paguei, acho que, 15 reais na Panvel. Agora tem Panvel em São Paulo, lá no Shopping Morumbi. Eu gostei bastante. Ele é, assim, um esfoliante mais delicado, porque os grânulos na fórmula, eles ficam mais espaçados. Então, na hora de você passar no rosto, não fica aquele esfoliante pesado, entendeu? Então, eu acho que dá pra usar mais vezes na semana. Aqui ele diz que limpa e esfolia a pele, deixando purificada e delicadamente hidratada. Eu gostei bastante, compraria novamente. Os produtos da Panvel são ótimos. E esse gelzinho esfoliante aqui, eu achei mara. Vou também falar desse desodorante. Eu dificilmente falo de desodorante aqui. Eu tenho minhas marcas favoritas. Eu uso muito Dove. Minha marca, assim, de aerosol é o que eu gosto muito. E também Rexona, mas Rexona, às vezes, aquele... O cheiro, nossa, entra assim no meu nariz, que é uma coisa meio difícil de respirar. Não sei se isso acontece só comigo, mas com Rexona isso acontece muito. Eu gosto de comprar aqueles nos Estados Unidos, aqueles em bastão, sabe? Que aqui é mais difícil de achar. E quando a gente acha, ele não é muito barato. Nos Estados Unidos custa, tipo, dois dólares. Então, vale muito a pena. Quando eu viajo, eu faço um pequeno estoque. Mas esse aqui, eu recebi há pouco tempo da Johnson & Johnson e gostei muito. Esse é o Pure Renew, que é indicado para recuperação pós-depilação. Não possui álcool etílico, triclosan, corante e parabenos. Eu amei a fragrância desse desodorante. Sério, é muito bom. Minha única reclamação desse produto é a válvula, porque acho que quando chega na metade do produto, ele vai dando uma falhada, assim, sabe? Eu achei a válvula bem ruinzinha, se comparando a outras marcas que eu já uso. Mas a fragrância é muito boa, é bem delicada. É um cheiro, assim, de banho. Suave. Não fica, assim, aquela camada esquisita na pele. Não achei que manchou nenhuma roupa minha. Eu gostei muito. E, assim, eu não vi de novo para comprar na farmácia que eu fui. Não achei o desodorante da Johnson & Johnson. Mas se você achar aí, ó, experimenta. Dá uma espirrada desse Pure Renew aí. É que eu acho que você vai gostar. Também da Johnson & Johnson eu usei até o final esse Shower Gel Body Wash da linha deles. Ai, gente, esse aqui é muito bom. Eu mostrei o hidratante no vídeo de favoritos, mas o que acabou primeiro foi esse Body Wash, que ele é de extrato de semente de uva. glicerina vegetal hidratante, nutrição fortalecedora. Cara, o cheiro disso é muito cheiro de verão. Muito gostoso, muito levinho. Faz bastante espuma no banho. Amei de verdade. Eu tô usando agora o de Romain, que é mais adocicado, mas eu prefiro muito mais o de semente de uva. Maravilhoso o cheirinho disso. Também vou mostrar que acabou aqui, né, porque não, aliás, são vídeos de, né, mulher pra mulher. Esse sabanete íntimo da Nivea, que é o Fresh Comfort. Eu, vou ser muito sincera com vocês, prefiro o Dermacid do que o da Nivea. Esse aqui é bem transparentezinho. Eu gosto mais do Dermacid. Eu não sei porque eu gosto mais da textura do Dermacid, da fragrância do Dermacid. Enfim, eu gosto mais. Mas esse da Nivea eu achei bem bom. Ele rende bastante. Ele é bem suave, bem suave mesmo. Então, gostei. Gostei e usei até o final. E agora vamos para cabelo. Gente, eu vario bastante os shampoos que eu uso, porque, né, acabam rar. Mas eu não tenho aquela coisa assim, ai, só uso marca X, só uso marca Y. O que eu costumo fazer é usar shampoos e produtos para cabelo voltados para cabelos coloridos, né? Afinal, né, a gente pinta o cabelo, não dá para ficar passando um shampoo anti-resíduo aqui. Se não, a tinta toda vai embora. Mas, enfim, eu tenho alguns produtos que acabaram de cabelo para mostrar para vocês. Tenho dois shampoos. O primeiro é esse aqui da X, da linha X, S Factor, da Tiji, que é o True Lesting Color. Olha, achei esse shampoo aqui bem ok, para ser muito sincera com vocês. Não achei ele nada demais. Achei um shampoo bem comum. Não sei quanto custa. Ah, ele diz aqui que ele é ideal para manter a cor por mais tempo. Aquela história de todo shampoo para cabelo colorido, né? Mas, assim, eu não achei que ele fez muita diferença, eu não achei que ele hidrata, eu achei ele bem ok. Sinceramente, não compraria de novo. Foi mal, Tiji, mas não me agradou. Um que eu gostei bastante que eu usei até o final foi esse aqui da Frizzise, da linha Beyond Smooth, que é uma linha com óleo de coco puro. Ele diz aqui que reduz o frizz e gradualmente deixa o cabelo mais macio, com óleo de coco puro, enfim. Eu usei ele até o final, ele diz que ajuda a eliminar o frizz, mas isso aqui, sinceramente, eu não achei que ele ajudou nisso. Mas é um shampoo muito bom, faz bastante espuma. Eu gostei, gostei mais. Mas esse aqui, eu achei que ele deixa o cabelo macio, não deixa o cabelo, tipo, que é o caso do da Tiji. Gostei, compraria, usaria novamente esse aqui. E pra hidratar o cabelo, finalmente acabei com o meu Olsi, 3 Minutes Miracle Moist, que é o, né, aquele famosão que hidrata em 3 minutos. Gosto, mas, assim, eu, sinceramente, prefiro o shampoo e o condicionador da linha deles, do que esse creme em si. Eu acho que o shampoo e o condicionador dão uma hidratada muito boa no cabelo, deixa o cabelo lindo, com brilho maravilhoso. Mas esse aqui, eu acho que é meio que super estimado. Desculpa dizer assim. Prefiro mais o shampoo e o condicionador mesmo. Mas usei até o final, comprei aqui na farmácia mesmo. Faz tempo que eu comprei, demorei pra acabar. É, paguei acho que 40 e poucos reais. Eu sei que nos Estados Unidos é super mais barato. Mas eu acho, assim, meu, ele durou muito tempo, ele é bem grosso, você não precisa de muito pra passar no cabelo. Então, assim, mesmo aqui custando 40 reais, eu acho que vale a pena. Eu comprei ele aqui, então, né, usei até o final. E por último, essa máscara de reconstrução, que eu mostrei no vídeo de favoritos. Ela é maravilhosa. Ai, esqueci outra máscara. Mas tudo bem, que essa aqui é mais favorita do que a outra. É, máscara de reconstrução da linha Pro Fiber, da L'Oreal. Muito boa pra quem tem química no cabelo. Muito boa pra quem tá com o cabelo detonadérrimo. Cara, essa aqui, ela recupera. Ela, assim, tipo, ressuscita o cabelo. Uma coisa de louco. Combraria novamente, achei ela muito boa. Eles têm três tipos diferentes dessa linha Pro Fiber. Tem, tipo, pro cabelo, né, que tá ali, precisa de uma hidratação, né, mais ou menos. Aquela, aquele cabelo maravilhoso, de meu Deus. Que quase não precisa de nada. Daí tem pro meio termo e daí tem pro cabelo detonado, ferrado, querida, cê está na merda. Enfim, é esse aqui. Bom, gente, esses foram os produtos que eu usei até o final. Vocês viram aí que tem muita coisa de cabelo, né, corpo, porque são coisas que a gente usa com mais frequência, maquiagem realmente demora um pouquinho pra acabar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui pra mim. Se ficou alguma dúvida sobre algum produto, não deixa de usar os comentários aqui, ó. Eu tô sempre de olho e respondo a maioria das pessoas. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!